Eu vou fazer um posicionamento melhor para você vir aqui e fazer a mobilização. Se eu percebo, por exemplo, que a cama clavicular está mais durinha, eu posso até fazer uma certa mobilização. Vim na forma, e mobilizar tudo. Super inferior, então vai dar para baixo e fazer a mobilidade. Como meus dedos, eu venho para a região tenar e hipotenar, então é uma mobilização. Claro, tentando buscar um posicionamento mais confortável para os pacientes. Sempre, na verdade, quando a gente continua na terapia normal, tem que tentar mostrar uma maneira mais fácil de você fazer. Não pode ser mais fácil, mas assim, entender uma mecânica, entender o que você precisa fazer. Se você vai vir com o polegar, se você vai vir com a apoia presidiforme, isso aí vai ser de cada um. E cada um vai achar um jeitinho. Talvez, para dar início, vai ter que se adaptar, ela ter um pouquinho a altura mais alta, mais baixa. E o jeito, ela vai precisar muito o tronco dela e o corpo. Mas cada um vai ter o seu jeito de tratar. Isso aí é, dá para ter uma hora, a gente não tem como. Por mais que você ensine a técnica, que eu mostre o caminho. Mas cada um vai ter uma pegada. E eu aproveitar o detalhe aqui, né? Normalmente, acho que é a técnica de manipulação, acho que é algo mais bruto. Que não é nada bruto, é totalmente jeito. Isso aí é uma coisa muito mais prática. Mas de forma assim, no geral, é muito mais fácil para mim, às vezes, de pegar e sentir. E normalmente tem mais essa pressão, essa força de pegar e sentir. Mas entender que terapia manual, no geral, não é força. É sempre jeito. É sempre posicionamento. Terapeuta é manual, mais experiente. Você vê um bom funcionamento, você sabe que esse cara foi. Esse cara trabalha bem, porque você vê, ele é no jeito que a pessoa conduzir a coisa. E ele fica meio próximo do risco, bem. Então, tem um funcionamento muito que ser outro. Porque esse cara é agradável, não, eu também não sabe o que está fazendo. Mas por quê? Porque quando o seu corpo você falou, você busca esse ajuste até para te preservar. É muito melhor. Normalmente, mulher, às vezes, tem mais facilidade do que uma técnica mais sutil. Sensação. Mulher é muito mais sensível, normalmente, do que uma. Eu te digo isso já, por exemplo, só o escaneiro que a gente tem esse tempo para dar, tem que para a gente falar. Até mesmo quando você vai avançar nos estilos da retomar, vai aprender técnica para tratar a aula do mundo. Isso, isso aqui, e tal, tal. Eu estou dizendo, mas eu lembro, quando a gente chegava na primeira vez, a gente vai aprender a sentir o movimento da reunião. Eu ia botar na minha mão aqui, assim. Para as mulheres, muito mais fácil, porque tem já essa paixão sensorial e normal.